Jair Bolsonaro foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, na Holanda, por incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil. Agora, o tribunal avaliará se aceita a denúncia e abre um processo de investigação. Uma das autoras da carta, a advogada Heloisa Machado, explica que como está blindado no Brasil por órgãos como o PGR e Polícia Federal, Bolsonaro teve que ser denunciado no Tribunal Penal Internacional. A representação foi movida pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, grupo de advogados que atua em casos de interesse público desde 2012 e pela Comissão Arnes, que reúne ex-ministros de Estado e defensores dos direitos humanos. A denúncia dá ênfase a estímulos e omissões do atual governo, que resultam na destruição da floresta amazônica e ataques a povos tradicionais. O comunicado afirma que os incêndios na Amazônia geram um dano ambiental e social de difícil reversão. A menção especial ao episódio conhecido como Dia do Fogo, em 10 de agosto, uma mobilização feita por WhatsApp para produzir incêndios simultâneos em diversos pontos da Amazônia, como forma de chamar a atenção. O episódio é citado como exemplo de efeito da postura de estímulo e omissão estatal do governo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 O que é isso?